Aqui estamos no centro de São Paulo, certo? E está rolando o Natal Invisível, que vai ser um Natal maravilhoso para as pessoas de rua. Eu espero que o ano que vem seja muito mais melhor, assim, material de pessoas da rua que não conhece, que vem a conhecer, gente, e eu agradeço muito a quem apoia essa ideia. O que significa hoje estar aqui? Poxa, é a maior felicidade, entendeu? Eu sei que, por aquilo que pareça, mas essa felicidade vai acabar. Eu vou estar no mesmo lugar na rua, mas assim, sabe qual é o legal? Que eu admiro que as pessoas deixaram seus filhos, as pessoas deixaram suas famílias, mas está aqui, ó, no centro de São Paulo, num lugar meio que, entre aspas, abandonado. Não é abandonado, mas que estava muito sujo, o cara, eles limparam, brother. Deixar assim, ó, eu agradeço a todos eles, porque é incrível isso. Eu tomei um bom banho, sabe? Almocei maravilhosamente bem, comi muito bem, e não sei isso, eu ganhei uma baita da sobremesa, cara. Esse sorvete aí, ó, verdadeira becice, é só Deus.